Olá doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos ao canal Direito Total. Eu sou a Gabriela Oliveira e hoje eu vou falar pra vocês de forma simples, prática e objetiva o procedimento e como são os embargos de divergência na prática. Bem, eu quero fazer este vídeo o mais rápido possível. Então eu vou fazer uma passagem pra vocês do que vem a ser os embargos de divergência, perfeito? Primeiro quando você está querendo embargar, você está querendo chamar a atenção de porque existe uma interpelação a qual você deve fazer porque há uma contrariedade e neste caso, em específico, há uma divergência. Divergência entre o que, Gabi? Entre leis, jurisprudências, fundamentos de decisões daquele próprio tribunal. E qual tribunal? Bem, quando eu falo em embargos de divergência, para que você os interponha é apenas em presença de dois tribunais, tá bom? O STJ e o STF, perfeito? E por quê, Gabi? Porque os embargos de divergência é somente contra acórdãos proferidos pelas turmas ou câmaras destes próprios tribunais. Logo, só cabem embargos de divergência e eles são interpostos contra o STF e o STJ, contra acórdãos proferidos por estes órgãos, perfeito? A dúvida que me surgiu quando eu comecei a estudar os embargos de divergência foi a seguinte, Mas como assim contra as turmas? Não é uma turma só? Só que não. Lá no STJ, eles se dividem entre outras subturmas. Entre o STF, eles se dividem em duas turmas, perfeito? De cinco e cinco ministros. O presidente participa? Não, o presidente não compõe nenhuma turma, tá? Nenhuma sessão, perdeu. Porque lá no STF tratam-se de sessões, ok? Então, no STF você tem, perdão, contrário. No STJ você tem sessões, tá bom? Então, lá no STJ são as sessões e no STF são as turmas. Então, lá são duas turmas. Uma turma de cinco ministros e outra turma de cinco ministros. O presidente não participa, perfeito? Perfeito. Então, vamos entender os embargos de divergência aqui. A fundamentação deles está no artigo 1043 do CPZ. E eu quero que você pare de preguiça e abra o seu vadimé com comigo agora. O que que fala no artigo 1043? Fala assim. Inciso 2º foi revogado em 2016. Pessoal, o que que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, tá? Eu tô querendo dizer exatamente o seguinte. Que, primeiro chamar a atenção, contra o que que cabem os embargos de divergência? Já falei, contra os acórdons. E aí, no inciso 1º ele fala assim, contra os acórdons proferidos por órgãos fracionários em sede de recurso especial ou em recurso extraordinário. Pessoal, quando é que eu vou entrar com um recurso especial ou com um recurso extraordinário? Bem, isso vocês lembram bem se você assistiu aí minhas videoaulas sobre recursos no CPC. Perfeito. Se você já sabe quando você entra com um recurso especial ou com um recurso extraordinário, dessa decisão que decidiu este recurso extraordinário que você interpôs, em sendo ele uma decisão que contraria uma própria decisão do STF, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Você fala, poxa, está divergente o entendimento de uma segunda turma aqui do tribunal. Então, poxa, pra mim não vai sentir, então eu vou entrar com os embargos de divergência porque há essa divergência no próprio tribunal. Então você ingressa com os embargos de divergência. Ainda está algo escuro? Não tem problema eu desenhar um procedimento pra vocês aqui na lousa. Perfeito? Mas antes disso, eu quero chamar a atenção pra vocês de um requisito importantíssimo. Requisito de ADN, é de administração? Não, querida, você faz direito, é um requisito de... Deixa aqui nos comentários. Se você escreveu admissibilidade, um pontinho lá pede pra você. Então, requisito de admissibilidade. O que é admissibilidade? Já expliquei aqui pra vocês, por isso que esse vídeo vai ser certeiro. Porque você já sabe, você já está com tudo na cabeça. Se você não está, pasme. Aqui na descrição deste vídeo eu tenho um aulão pra você. Tem um link com os cursos disponíveis do Direito Total. Inclusive, se você está se preparando pra OAB, tem um link que vai te ajudar bastante, porque eu fiz um checklist de tudo o que cai na OAB. E adivinha, embargos da divergência? Cai também, porque trata-se de um recurso do CPC, ok? Então, vamos lá. Qual é o requisito de admissibilidade? Artigo 1043, parágrafo 4 do CPC. Vamos ver o que está escrito neste parágrafo em específico. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Pessoal, então qual é o requisito de admissibilidade aqui? Espera aí que eu vou pegar a minha folha que caiu aqui no chão. Bom, então vamos lá. Qual é o requisito aqui? Qual é o requisito? O requisito é a prova da divergência. Se você está entrando com uns embargos da divergência, né, meu filho? Você tem que lute, tem que provar a divergência para você não estar ali embargando de alegre. Ah, você está embargando de alegre? Você vai lascar a pinha do seu cliente, não faça isso. Então, quais são os efeitos? É muito importante que nós saibamos quais são os efeitos. E nos embargos da divergência, quando eles são interpostos, o que acontece? Sim, há a interrupção para oposição de outros recursos. Vamos dar uma lida no artigo 1044, parágrafo 1º? Ele fala assim para nós. A interposição de embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Ou seja, se você tem um recurso e você interpõe, se você interpõe os embargos de divergência, quando você os interpõe, há a interrupção para que qualquer uma das partes ingresse com o recurso extraordinário. Perfeito? É isso mesmo. Então, vamos saber agora qual é o passo a passo dos embargos de divergência? Então, vamos saber qual é o passo a passo dos embargos de divergência. Bem, você tem aqui uma apelação. E a apelação, ela vem em decorrência de uma sentença. Ela é um recurso interposto contra uma sentença proferida pelo juiz Acó. Perfeito? Interpuso a apelação. Quando há o julgamento de uma apelação, é através de uma sentença? Não. Sai em formato de acórdão, digamos assim. Então, há aqui o julgamento através de um acórdão. Um acórdão é o documento que vai falar qual foi a decisão do meu tribunal. Perfeito? Digamos aqui, no nosso caso exemplificativo, que este acórdão feriu a Constituição Federal. Nesse caso, se feriu, eu como advogada da parte que teve ali uma afronta à Constituição Federal, óbvio, vou interpor um recurso especial ou extraordinário? Deixe aqui nos comentários pra eu saber se você está prestando atenção. Bem, óbvio, é um recurso extraordinário, ok? Bem, quando há o julgamento deste recurso extraordinário, há também uma decisão em formato, digamos assim, de acórdão. Então, há um acórdão que julgou este recurso extraordinário. Porém, este acórdão que julgou este recurso extraordinário proferiu uma decisão que diverge de uma outra turma, do próprio tribunal. E aí, o que que acontece? Se há uma divergência, eu tenho que prová-la e interpor embargos de divergência. E neste caso em concreto, eu tenho que fazer uma comparação entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. O que que é o acórdão embargado? É justamente este acórdão que decidiu esta questão aqui do recurso extraordinário interposto, tá? E o acórdão paradigma é o meu espelho, é o meu parâmetro, é o que eu quero alcançar, é o que eu estou usando para, eu até coloquei em uma observação, eu uso para fundamentar os meus embargos de divergência, para falar, olha, está divergindo. Este acórdão paradigma aqui que a turma decidiu, é ele que eu quero alcançar, é esta decisão que eu quero. E, meu, vocês decidem entre si, tem esta decisão que você proferiu aqui e tem esta daqui. Eu quero esta, esta daqui é mais benéfica para o meu cliente, tá? E aí, você tem, então, a interposição dos embargos de divergência. Pessoal, é muito simples, é muito fácil, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou com dúvidas, me chamem lá no Instagram Direito Total, eu dou aulas de reforço particulares, dou aulas presenciais também. E fiquem tranquilos que utilizamos máscaras, meu querido. E esta daqui não é qualquer máscara, esta daqui é a máscara do, ali é o meu espelho, que no caso é a minha janela. Esta daqui são as máscaras personalizadas do Direito Total, é isso mesmo. Com frases personalizadas, vem que eu faço Direito, Direito por amor e ódio. E eu tenho certeza que você vai amar esta aula. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos doutores e doutoras. A lojinha da máscara está aqui na descrição deste vídeo, adquira já a sua. Um beijo e até! Um beijo e até!